Você, gênero, primeiro direcionamento, é pra todos os gêneros, é pra homem, é pra mulher, seu público tá mais concentrado onde? Idade também, olha pro seu histórico, vê quem fecha mais por canais digitais e dá uma comprimida, né, de 18 a 65, etc. Anuncia só pra sua região. Honestamente, vai pra bem específico, né? São Paulo, vamos colocar, sei lá, aqui o meu bairro, a Vila da Saúde. Saúde São Paulo, vai. Vou colocar aqui, só pra saúde, tá bom? E aí ele tem um carinha chamado direcionamento detalhado. É aqui que a gente vai brincar de um monte de coisas. Formação, ó, dados demográficos, qual que é a formação, qual que é o nível educacional da maioria das pessoas que contratam seguro contigo, né? Nível educacional, financeiro, tem alguma... O financeiro aqui no Brasil não funciona tanto, mas você pode dar uma experimentada. Acontecimentos, noivo, recém-casado, etc. Você pode olhar pra isso. Em que contexto, né? Se a pessoa casou, ela tá procurando um seguro residencial, algo do tipo. Pai, mãe, relacionamento, qual que é o status de relacionamento, se a gente tá falando de gente casada, de gente divorciada. Ocupação, né? Que tipo de trabalho essas pessoas têm, você pode direcionar. Interesses. Aqui é um lugar legal pra você procurar, que é seguro. Seguros. Aqui é uma brincadeira legal de você ver o que o Facebook tem, mas ó, ele tinha um life insurance aqui, ó. Olha que interessante. Se você tá vendendo um seguro de vida, você consegue direcionar direto pras pessoas ali no bairro da saúde, dentro da idade que você colocou, e dos gêneros que você colocou, se a pessoa tem interesse em seguro de vida, tá? Isso daqui é uma coisa das mais legais que a gente tem dentro da plataforma do Facebook. E aqui eu tenho comportamentos, né? O que que essa pessoa faz no digital, se ela acessa determinados dispositivos, se é celular, se é Android, se é iOS, classificação do consumidor. Aqui no Brasil a gente tem a do Serasa. Ó, produto de alto valor, então se você tá vendendo seguro de carro pra carros de luxo, você consegue direcionar e por aí vai. Se você perceber na minha fala, eu nem conheço todas as possibilidades que tem aqui de tantas que são, tá? Então aqui é uma das coisas mais importantes. Se eu fosse escolher um, seguros.